O território pra ele boiado em MIE O que é a solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Agora vou pra cima, vou pra cima, vou pra cima, vamos roder Que tal é o acimento, o nome dele vem de Sete Lagos Tá tudo prontinho, é o território pra ele boiado em MIE Mudou de lado, orto Mudando de lado A pressão, atenção, 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 atenção É hora que eu quero aproveitar essa mudança de lado E quero pedir pro pessoal seguir nas redes sociais Aumentando o som da campainha do DJ aí na mesa de sal Aumentando o som da campainha do nosso juiz do roleio É o Guilherme, é o Guilherme Augusto Ele, é de raposos, vai trabalhando asteróide pra ele Ele, é de salva-vidas também, já avisando E patroa Aí simbora, parabéns o Zão José Meira Parabéns o Banjo da Arena trabalhando Também por aqui, também fazendo também A nossa futura Abundando Nós estamos bem abatando vocês Como se mora o Guilherme Augusto Abriu, pediu ação Eita aí o nível de touro que trouxeram pra Nova Lima Vai lá no sistema de imagem Volta lá na câmera, lenta se for possível Eita aí, Gabriel Eita aí, Gabriel, não tem medo, foi? Não tem A minha nação vai ficar perto dos seis aqui E não tem Eita aí, vamos lá E aí, João 2, 3, 4, 5, 6 Foi na PNR Por um inteiro A festa do Cavalo 2019 Revolve! Vem para quem, menina Jovem! Eu não preciso de você, mineiro! Então já que é, eu quero não ficar Ninguém vai sofrer essas linhas Eu, quem eu quero não ficar Vai acelerando, vai acelerando, vai entrar no croque Vai ensinar o Rupert, não tá pedindo por dinheiro Por isso esse São Costoso Vai jogando molhada pra boa É o primeiro dinheiro Por isso todo o trampolim Come on, who's with me? Get up, get up Stop watching you Get up, get up Ravei bem o todo Jogando boiada pra fora Amor, super feita, vindo perdedor Amor, super feita, vindo perdedor É só levar esse som para o Roberto Olha lá, o Roberto Olha só, menino, vai Divinou pro estouro, pulou, picado O povo grita com ele Entrou lá, volta É só levar a volta É, aí tá conhecido o Roberto Pacheco É um excelente profissional Pegou um touro difícil Ele vem rodando na contramão O que ele tem que fazer lá no sistema de imagem Ele vai soltando a perna Pra buscar o movimento do touro Ele consegue Obteve os oito segundos Tem direito a receber Chegando nota 83 Jogando boiada pra fora Pra noite de agora E um gol de cementos Ele é de sete lagoas Ele apresenta o sete lago Pelo lutando na coluna É decisão gostoso Do Gander Loses Vamos levando A primeira noite Aqui na Valina A primeira noite Ao lado do prefeito Amor, super feita Ao lado do vice-presidente João Marcelo Ao lado do Jão, secretário Vamos embora Jogando boiada pra fora Jogando boiada pra fora O uísque-gelo tem Maldão doído também E alguém sofrendo por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga Coração nasceu O uísque-gelo tem 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 Você que vem no estilo Dos americanos Tá tudo prontinho É a primeira noite de rodeio Entrou na contra Vai levanta, levanta Levanta, levanta Levanta Coloca o queixo Mandou o braço É o ministro legal O povo pode ir E passar fora Que bondada linda Que bondada Monstro Verece a sopa De palmas Do povo Do coque É pode bater palma Vamos acompanhar No sistema de imagem Da câmera lenta O uísque-gelo tem Do coque O uísque-gelo tem O uísque-gelo tem O uísque-gelo tem Olha só Tropa da Dallas Linda sensação O cabelo grito No pão E o menino de contagem Já no time Pra ele É, tá aí O cavalo da Cia Dallas Do seu alô O cavalo 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 do seu alô Cada vez que chega a hora De ir embora Você me planta Me chama de amorzinho Me faz carinho Acompanha a gente Nas redes sociais Do Instagram Do Corte Oficial É o Maru Soltos Boa Coração Ai, ai, ai Que toro duro O Rodrigo Só faria Na segunda Com certeza Merece uma Salva de famas O Tucano O Cássio Pute Ele é de Paeta É o poder Estilo Puteado Não era um Alguém Tão apaixonado Este alguém Sou eu Sofrer Muito obrigado A galera do som Ai, viu Gente, é muito difícil A gente trabalhar Com a galera Tão especial Muito obrigado A todos vocês Os técnicos Pessoal Os hosts Muito obrigado Pelo carinho Pelo atendimento Valeu, galera do som Vocês são demais O que vem Tão especial Muito obrigado é um dos melhores animais da Cia Guará que leva o nome dessa companhia Silvio Maribosa e aí e aí Vamos lá 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 vamos lá